Nossa, amor, olha que coisa mais linda a natureza, que cheiro gostoso do mato, a gente fez muito bem, viu? Muito bem mesmo. Verdade, amor, a gente estava precisando muito, assim, esses dias de descanso no campo, vai ser muito bom pra gente. Olha, amor, as araras, que coisa mais linda. Amor, outra coisa que me impressiona, que eu acho muito interessante, a conexão, sabe? Que as pessoas que vivem aqui na fazenda, tem com a natureza, assim, eu fico, eu fico, eu não consigo entender. Conexão, amor, como assim? Amor, a conexão que eles têm, assim, ó, eles sabem quando vai chover, quando vai fazer sol, eu acho isso impressionante. Ah, é? E como eles sabem disso? Tá, e uma curiosidade que eu também tenho, amor, ó, o moço ali, ó, ele mora aqui, vamos perguntar pra ele? Opa, boa tarde, tudo bem? Opa, boa tarde, vocês estão bom? O que vocês vêm aqui fazer por essas bandas? Sabe o que é? A gente, eu e minha esposa aqui, a gente veio passar uns dias aqui no campo, sabe? Eu vinha conversando com minha esposa e eu queria fazer uma pergunta. Hoje, por exemplo, vai chover, vai ficar solzão e amanhã? Uai, senhor, hoje o sol tá meio querendo sumir, tá um vento meio gelado, mas eu tenho certeza que no fim da tarde vai cair só uma chuvinha pra refrescar mesmo. Amanhã vocês podem ficar tranquilos que é sol o dia inteiro, temperatura mais ou menos ali uns 23 graus e umidade relativa do ar mais ou menos uns 60%. Mas agora bateu uma curiosidade, como é que o senhor sabe disso tudo? Que conexão é essa que vocês têm com a natureza? Uai, senhor, vocês estavam vendo aquela árvore ali atrás de vocês? Lá no topo dela pega sinais de internet. Aí quando nós queremos saber essas coisas, nós sobem lá em riba, conecta na internet e olha a previsão do tempo. Tá bom, moço, obrigada, hein? Obrigado, hein? Tchau! Tchau!